Um salve aí pro canal Mundo Azul Cruzeiro. Tamo junto. Fala pessoal, eu sou o Rafa, esse é o canal Mundo Azul Cruzeiro. Estamos chegando com mais um noticiário cabuloso. É um noticiário que é novidade aqui no nosso canal, né? E que traz um resumo do que foi o dia do Cruzeiro, com todas as notícias, todos os fatos relevantes que aconteceram no Cruzeiro. A gente traz aqui no noticiário cabuloso, né? Primeiro, pedir a moral de vocês aí, deixar esse like, compartilhar nosso conteúdo. Muita gente ainda não sabendo aqui do noticiário. Então você que puder aí, deixa o like, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Tá rolando aí sorteio de camisa oficial para os inscritos. Só você se inscrever e o link do sorteio é o primeiraço aí na descrição do vídeo, beleza? Não deixe de se inscrever e dar essa moral aí pra gente. Então, hoje, né? Dia 21 do 4, né? É feriado nacional, mas tem notícia do Cruzeiro. Apesar do feriado, as coisas movimentadas aí, temos coisas pra falar pra vocês aqui no nosso noticiário, né? E a primeira delas é a renovação de Eduardo Brock, né? O Cruzeiro anunciou aí no seu Twitter, né? E o Cruzeiro anunciou exatamente desta forma aqui, ó. O xerife fica na cidade, fechado com o Cruzeiro. A arte aí da Isabela Tavares, sou fã dessa menina, viu? Faz artes sensacionais, então tá aí, né? Anunciado, vou diminuir pra vocês verem um pouco a arte, né? Anunciado aí a arte do xerife renovado aqui, ó. Xerife renovado, arte do Cruzeiro, renovando o contrato de Eduardo Brock. Nome Eduardo Schroeder Brock, né? Nascido em 91, contrato renovado, aí o chimarrão tradicional, né? O Brock tá sempre aí com seu chimarrão, então, renovado. E como que foi essa renovação do contrato de Eduardo Brock? Eduardo Brock renova até mais 12 meses, né? Mais um ano de contrato, portanto, até maio de 2023, pode dizer também, até o final do Campeonato Mineiro e início das competições nacionais ali do ano que vem. Só pra gente fazer aí um resumo sobre Eduardo Brock, né? Eduardo Brock chega, chegou ao Cruzeiro, né? No início do ano passado, como reforço, vindo do Ceará, né? Foi contratado junto ao Ceará, vindo aí no final do ano passado. Veio a se firmar somente no time em julho do ano passado, né? Ele chega durante o início da temporada, chega pro início, fica muitas vezes como opção. Chegou a não ser relacionado ali no início do ano passado, mas se firma ali em julho do ano passado, já no decorrer da Série B, né? E ano passado ele faz, no total, 32 partidas, né? Pelo Cruzeiro, sendo 27 na Série B, 4 no Mineiro e uma pela Copa do Brasil somente. São dois gols, cinco cartões amarelos e um vermelho, né? Esse firma acaba o ano como titular absoluto, né? Esse ano já são 15 partidas, né? De Eduardo Brock, um gol, uma assistência, aquela assistência de cruzamento pro gol do Edu, dois amarelos e um vermelho resultante de dois amarelos. Então, hoje um titular absoluto, né? O próprio Pessolano já falou isso da equipe do Cruzeiro. Renovado, então, até o final do ano que vem, até o final de maio do ano que vem, né? Exatamente até o final de maio do ano que vem, mas um ano ele que tem 30 anos, né? O nosso Eduardo Brock, renovado com o Cruzeiro. E fica aí, né? Como opção, né? Temos aí o Zé Ivaldo, que chegou bem. Tem o Oliveira, que vinha se firmando também como titular, até a chegada do Zé Ivaldo Brock, de contrato renovado. O Brock tem um fato interessante, né? Em janeiro a gente fez aqui no canal a enquete, né? E 70% dos torcedores não queriam a renovação de Eduardo Brock. Ele que hoje, na nossa enquete, com quase 500 votos, 74% aprovaram a renovação de Eduardo Brock. Ou seja, um jogador que conseguiu, nesse início de ano, ganhar de volta a confiança do torcedor do Cruzeiro. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o segundo assunto mais importante, né? Que o time encerrou a preparação para o duelo contra a Tombense, que ocorre no próximo sábado em Muriaé, né? Pelo campeonato. Vou até colocar aqui, ó, algumas imagens aí do treino que ocorreu hoje. Aqui, ó, algumas imagens aí do treino que ocorreu hoje. Vocês vão ver aí alguns atletas, né? O treino tanto na parte física, tanto na parte física como no treino no campo. É aí aquela corridinha. E aí os treinos táticos, né? Aquele treino ali de toque de bola rápido. E eu pude observar aqui... Ah, é o treino de finalização. Tem que observar aqui também os jogadores treinando a finalização, né? Que é algo que tem faltado muito a equipe do Cruzeiro. Após isso, né? O time embarcou já para Muriaé, né? Viagem de ônibus, né? Logicamente. E embarcou com os seguintes relacionados. E aí tem algumas coisas para a gente falar desta lista de relacionados. Vou colocar na tela aí os relacionados para a partida contra a Tombense. Então, aí, ó. Os goleiros são Gabriel Mesquita e Rafael Cabral. Os defensores. Eduardo Broc, Giovanni Jesus, Oliveira, Rafael Santos, Romulo Caldeira, né? O nosso Romulo. Wagner e Zé Ivaldo. No meio campo. Adriano, Daniel Júnior, João Paulo, Leonardo Paes, Mitkovi, Neto Moura e William Oliveira. Retorno de Neto Moura e Eduardo Broc. Neto Moura estava fora porque não pode atuar pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. Eduardo Broc estava suspenso pela Copa do Brasil. Os atacantes, Jajá, Luvanor, Rodolfo, Vitor Lec e Vagninho. E aí algumas observações, né? Realmente pode sair um time aí completamente diferente, né? Porque são reforços. Continua no departamento médico, desfalcando. Gabriel Brazão, Marco Antônio, Canezinho, Edu e... Gabriel Brazão, Marco Antônio, Canezinho e Edu. Continua aí no departamento médico, que eu me recordo agora, né? E aí a lista traz pra gente algumas questões. Por exemplo, Dani Viz, novamente não relacionado, né? Muitos torcedores questionando, não sabemos o motivo, né? E aí, sim, algo que chamou atenção foi a ausência de Matheus Bidu, né? Um bom lateral esquerdo, né? Foi o melhor lateral esquerdo da Série B do ano passado. Vem sendo reserva, né? Devido ao bom desempenho do Rafael Santos. Mas a ausência do Matheus Bidu, lateral esquerdo. A ausência também do Pedro Castro, né? Que sempre era ali a primeira opção que ia entrar, né? Eu até falava, né? O Pedro Castro era quase uma alteração certa. Então, a ausência do Pedro Castro também. E os dois novos jogadores. Leonardo Paes entra aí como meia, mas joga também mais avançado ali pelo lado de campo. Leonardo Paes e Luvanor, né? São opções pra começar. O Jajá e o João Paulo, que haviam sentido no último jogo, foram avaliados. Não tiveram nada. Então, estão aí firmes e fortes nessa lista aí. Retorno do Neto Moura também. E aí, ficam aquelas dúvidas, né? Pra partida. A gente vai fazer um vídeo aí amanhã só sobre isso, né? Falando dos possíveis times que jogam contra a Tombense, né? Mas fica aquelas dúvidas, né? Volta no meio campo? Volta Mitkovi? Continua Mitkovi ou retorno de Neto Moura, né? Pode acontecer isso aí. Fica também aquela dúvida, né? Se Leonardo Paes vai jogar, entra no lugar de João Paulo? Entra mais avançado? Também por aí. Continua Vagninho no time? Vagninho muito contestado, né? Algumas atuações bem discretas. Continua Vagninho? Ou entra Luvanor, né? Então, são essas dúvidas. São várias possibilidades. E principalmente na zaga. Com o retorno de Eduardo Broc. E a boa estreia de Zé Ivaldo, né? Então, retorna a dupla Eduardo Broc e Oliveira. Entra Zé Ivaldo como titular novamente. Se entrar, entra no lugar de Eduardo Broc, contrato recém-renovado. Ou entra no lugar de Lucas Oliveira, né? Lembrando que tanto Eduardo Broc, que é canhoto, mas já jogou também pelo lado direito, né? Costuma jogar pela esquerda. Como Zé Ivaldo também costuma jogar como zagueira pela esquerda. Mas também joga dos dois lados, né? Então, é plenamente possível, né? Uma saída do Oliveira e retorno de algum desses, né? Então, esses são os relacionados, né? Duas novidades, né? E o torcedor muito ansioso, né? Outra coisa. Já, já, né? Já, já passou a impressão muito boa. Apenas um jogo, né? Mas principalmente num contra um. Ganhando várias disputas ali. Fazendo um salseiro. Principalmente do lado esquerdo da defesa do Remo. Quando ele estava pela direita. Então, fica aí. Continua já, já, né? Já, já deve continuar. Deve ser escalado, né? Grande expectativa do torcedor que já, já continue ali como titular. Então, é isso, né? Sobre a lista dos relacionados. Continuando, né? No dia de hoje, o Cruzeiro lançou aí ontem, né? Uma postagem falando do uniforme branco. A expectativa é que seja lançado o novo uniforme no dia 20 de maio, tá? O uniforme 2 dessa temporada. O Cruzeiro que jogou contra o Remo de branco. Mas com o uniforme do ano passado, né? O uniforme do centenário. O Cruzeiro pode, nessa rodada contra a Tombense, ser até líder do campeonato. Conforme aí acontecer alguns resultados, né? Se não tivermos aí vitória de Operário, Chapecoense, Esporte, Bahia. O Cruzeiro vencer a Tombense. Ele pode terminar aí até na liderança do campeonato. Conforme o saldo de gols, né? Terminando aqui, né? Vou falar uma coisa aqui também interessante, que é o Edu interagindo com a torcida do Cruzeiro e tendo aí uma identificação muito legal com a torcida, né? O Edu, nessa semana, assistiu a partida entre Cruzeiro e Remo na sede de uma torcida organizada, né? Então, o Edu tem sempre interagido com os torcedores pelas suas redes sociais, né? Assistiu lá na torcida organizada a partida, né? E realizou essa ação aqui, que foi sensacional. O vídeo está no site do Cruzeiro. Não deixem de ir lá e assistir, né? Não vou colocar o vídeo todo aqui, não tem sentido. Mas não deixem de assistir, né? Porque o torcedor João Pedro, né? Um torcedor mirim, né? Uma criança. E o Edu levou ele pra fazer uma visita, né? O convidou pra fazer uma visita na toca, né? E lá o Edu fez sócio pra ele. Ele deu a camisa pra ele. Então, bem bacana. Também o Brasão. E o próprio Luvanur, que é o Brasão. E aí, o que você está achando da toca? Brasão, também o Luvanur aqui, ó. João Pedro, né? Que é um torcedor mirim. Já sabe toda a história do Luvanur. Sabe que o Luvanur jogou na Moldávia. E, principalmente, com o Edu, que foi quem proporcionou tudo isso. Vai ter que ser com emoção, triblando o goleiro, cara. Pode ser mais fácil, não? Tem que ser com emoção. Ah, você gosta de emoção, né? Tem uns presentes bons pra você aí hoje, cara. Então, eu vou ver, né? Não deixem de assistir. Vídeo sensacional, tá? Tá lá no canal oficial do Cruzeiro. Vou colocar o link aí também na descrição. O Edu interagindo com os torcedores. O Edu projetou seu retorno e falou que volta na semana que vem ao time. Lembrando que o Cruzeiro enfrenta o Londrina na terça-feira, né? E se você não contar o dia da lesão e nem o dia do jogo, são 12 dias, né? Pra uma lesão muscular, ainda fica bem a dúvida aí se o Edu enfrenta, de fato, o Londrina com o Cruzeiro. Se vai estar 100%, né? 12 dias, eu acho um período curto pra esse retorno. Mas fica aí a dúvida se o Edu enfrenta o Londrina ou não, né? Lembrando que a semana que vem vai até sábado da semana que vem, né? E não a data da terça-feira, que é a data do confronto contra o Londrina. Pessoal, é isso. Obrigado aí por ter assistido o noticiário. Tentei aí em 12 minutos, né? Fazer o resumo do que foi o dia do Cruzeiro nesse feriado de Tiradentes. Tamo junto aí, pessoal. Valeu demais. Gostou do conteúdo? Deixa seu like aí. Valeu. Não perca as lives do canal, ocorrem todos os dias às 17 horas. Valeu. Até amanhã. Eu fui.